O, 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 o Ela viu bonde todinho em cima do camarote Tá instigada, hoje ela pode Então vem novinha, mas ó, tem um problema O bonde todo, trabalhar com cem Fica tranquila que eu vou te explicar o esquema Primeiro se concentra, segundo você senta Terceiro me arrebenta, no quarto tu aguenta Primeiro se concentra, segundo você senta Terceiro me arrebenta, no quarto tu aguenta Senta, 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 esse é o esquema Senta, 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 descobriu a senha Senta, 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 esse é o esquema Senta, 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 descobriu a senha Ela viu bonde todinho em cima do camarote Tá instigada, hoje ela pode Então vem novinha, mas ó, tem um problema O bonde todo, trabalhar com cem Fica tranquila que eu vou te explicar o esquema Primeiro se concentra, segundo você senta Terceiro me arrebenta, terceiro me arrebenta No quarto tu aguenta Primeiro se concentra, segundo você senta Terceiro me arrebenta, no quarto tu aguenta Senta, 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 esse é o esquema Senta, 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 descobriu a senha Senta, 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 descobriu a senha Senta, 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 senta